Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma das minhas luvas favoritas, se não for a favorita. Eu tô falando, claro, da Reusche G3 Fusion Supreme. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Ah galera, enfim chegou a nova coleção da Reusche Brasil. Sim pessoal, estava muito ansioso pela coleção Attract e chegaram vários modelos. Corre lá no site da Reusche Brasil que eu vou deixar na descrição e você vai poder conhecer esse que eu vou mostrar hoje e todos os outros modelos. Inclusive chegou também roupas, né? Calça de goleiro, camisa de goleiro, vários outros acessórios pra você compor aí o seu visual. Falando em Reusche, eu queria falar pra vocês que todo mês a gente sorteia uma luva da Reusche aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder a data do sorteio, combinado? Na próxima semana eu já vou lançar o vídeo anunciando as regras e a data do próximo sorteio. Ah, e já deixa também aquele like no vídeo, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou dessa luva. Combinado? Vamos então começar analisando aqui ó, a embalagem desse modelo. Aqui pela embalagem você já vê que ele é um modelo argentino. É uma luva da Reusche fabricada na Argentina. Mas qual é a diferença da luva argentina pra luva europeia? Eu vou mostrar pra vocês já já. Olha só, a embalagem aqui plástica pra proteger a luva. Vamos então abrir e conhecer esse modelo sensacional. Olha só galera, vejam ele de perto. Pra explicar rapidamente qual a diferença do modelo europeu para o modelo argentino, a principal diferença e talvez a mais significativa é que o dorso do modelo argentino é feito em látex sintético. Já o do modelo europeu é látex natural. A vantagem para o dorso de látex sintético é porque ele desgasta menos. Então ele tem muito mais durabilidade e a tinta também não sai. Porém o que mais importa é que a palma é exatamente o mesmo látex do modelo europeu. Eles importam o látex para a Argentina e fabricam lá. Porém é a mesma palma do modelo europeu. G3 Fusion. Vamos começar então aqui a analisar a luva. Olha só. Como vocês podem ver aqui, ela tem um dorso bastante trabalhado. O dorso ele é em látex sintético. A gente tem aqui algumas linhas de ergonomia, que é o sistema ProFlex, que a Roche chama, pra poder facilitar o conforto e também você abrir e fechar as mãos. Ela tem um micro-mesh, bem aqui ó, pra ajudar na respiração. E uma coisa interessante desse modelo é que aqui tem uma abertura. Uma abertura que tecnicamente eu não sei pra que que serve. Porém, ela vai me servir pra colocar proteções de dedo. Como eu gosto de jogar com proteções, se você colocar uma proteção de dedo aqui, ela vai entrar. Então, isso é uma coisa bem legal, você pode jogar com ou sem proteções. Lembrando, esse modelo aqui, ele não vem com proteções. Porém, se você tiver uma proteção de uma outra luva qualquer, você pode colocar aqui nesse modelo. Continuando aqui, a gente já vai ver que o punho dela mudou em relação ao modelo Fit Control do ano passado. O punho agora não é mais um elástico, e sim ele é neoprene, tá? Eu vou abrir e mostrar melhor pra vocês. Olha só, o punho ficou com um neoprene, um neoprene elástico, né? Bem confortável, com bastante qualidade. E tem também um elástico aqui, pra facilitar você a calçar a luva. A gente tem aqui a cinta, que também é uma cinta em látex sintético, uma cinta simples. Tem uma área de personalização, se você quiser, a Roche Brasil pode enviar pra você essa luva personalizada com o seu nome, tá? Tem também uma alça pra ajudar a calçar aqui, né? E é isso, agora vamos falar do que eu mais gosto nessa luva, que é a palma. Primeiro, gente, eu vou falar pra vocês do corte. Olha só esse corte expandido, com os dedos expandidos da Roche. Eles chamam de flat expandido. Porém, eu diria que é um híbrido, porque é como se fosse um whole finger aqui, ó, no lado de cá, um lado de cá. Só que é um corte característico da Roche e que eu gosto muito. Porque tem muito látex, então o contato com a bola é máximo. Muito látex toca a bola, então é muito mais fácil de você fazer o punho com uma luva dessa, do que com uma luva que tem menos látex na palma. Além disso, tem também as linhas de ergonomia, certo? Que são aqui prensadas na palma, pra também ajudar você a abrir e fechar a mão, né? Ainda na palma, a gente percebe aqui, ó, uma área de abrasão em látex sintético, pois essa aqui é a parte da luva que mais desgasta quando a gente apoia a mão no chão. Então eles colocam esse reforço justamente pra sua luva ter ainda mais durabilidade. Agora, vamos falar então do látex, né? Como eu disse, esse aqui é o látex G3 Fusion. O que é o G3 Fusion? É o látex G3 da Roche, que é o látex top de linha da Roche. Porém, ele é mesclado. Ele tem partículas do látex R3, que é o látex mais durável da Roche, com o látex AX2, que é o látex pra chuva. Pra luva ter um equilíbrio entre gripe, seco, gripe molhado e também durabilidade. Dá uma olhadinha de perto aqui, ó, como é esse látex. Dá pra vocês verem aí, ó, os três tipos de látex unidos. Ainda falando da palma, ela tem 4mm de látex, então garantindo um ótimo amortecimento e também é uma palma que tem uma durabilidade muito boa. dos látex profissionais, esse aqui é um dos mais duráveis que você vai encontrar. Bom, chega de falar e vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, já estou aqui com a minha Roche G3 Fusion Supreme. Ouve o gripe. Bom, essa luva aqui, ela ainda não tem lavagem. A gente recomenda sempre você lavar a sua luva antes do uso, tá bom? Pra poder ter mais gripe. Afinal, toda luva, ela vem com pó na palma, que serve pra durabilidade da luva enquanto ela está armazenada. Então, você comprou a luva, antes de usar, você lave a luva, beleza? Olha só, pessoal, a luva aqui na mão, super confortável. Apesar de ser uma luva robusta, ela não é uma luva pesada, bem confortável mesmo. E agora eu vou falar pra vocês do tamanho. Eu uso 9. Essa daqui é tamanho 9 e ficou perfeita. Como sempre, a Roche respeita o tamanho, a numeração padrão das luvas. Então, se você usa 9, pode comprar 9. Se você usa 10, pode comprar 10, tá bom? Então, você pode comprar exatamente o seu número, porque vai ficar ótimo. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Vou fazer aqui um pequeno teste de gripe. Bom, galera, essa luva chegou hoje e eu ainda não lavei. Mas, mesmo assim, vamos fazer aqui um teste de gripe. Olha só. Já tá pegando muito bem. Eu sei que ela tem uma pegada melhor, que ela tem mais gripe do que isso. Porque eu tenho outro modelo com a mesma palma, né, do ano passado. Porém, já tá muito bom, ó. Pra você ver. Imagina depois que lavar. Vai ficar sensacional. E aí, gostou da luva? Quer comprar a sua com 10% de desconto? Então, vai lá no site da Reust Brasil, que eu vou deixar aqui na descrição, e digita o cupom de desconto. Eu jogo no gol. Tudo junto, como está aí na tela. E você vai ter 10% de desconto na compra dessa luva ou de qualquer outra luva da Reust. E aí, gostou do vídeo? Pessoal, então deixa aquele like, porque é muito importante pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E não vai perder aquele sorteio da Reust mensal. Combinado? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Fui! E aí, gostou do vídeo.